Quanto mais prótons e elétrons, mais próximo, menor o raio autônomo. Tudo bem? Ótimo. Exercício 3. Elemento do grupo dos gases nobres com maior energia de ionização. A energia de ionização é inversa ao raio autônomo. Então ela cresce de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então o elemento com maior energia de ionização é o hélio. Grupo em que os elementos têm maior afinidade eletrônica. Tá certo? Então você vai pegar a afinidade eletrônica, todos os elementos com exceção dos gases nobres. Então vai ser os halogênios. Elementos do segundo período com maior eletronegatividade. É o flúor. Metal alcalino com menor raio atômico, o lítio. Tudo bem até aí? Zero de dúvidas? Calma professora, eu não peguei o 3 e o 4. Então, 3 e 4. 3 e 4, vamos lá. Obrigado. Muito bem. Posso continuar? Ninguém tem dúvida? Pode. Ninguém tem dúvida? Vocês estão muito espertos. Elementos com tendência a formar íons positivos. Quem forma íons positivos? É... São os metais, tá? Elementos que apresentam características intermediárias entre metais e não metais. Semimetais. Grupo que apresenta elementos com grande estabilidade e, consequentemente, elevada energia de ionização. Os gases nobres. Grupo com tendência a perder elétrons e, consequentemente, baixa o valor de ionização. Metais alcalinos. E elementos químicos que, apesar de não ser metal, apresentam a mesma configuração eletrônica da última camada do metal alcalino. Hidrogênio. Certo? Muito bem. Alguma dúvida com relação a esses exercícios? Ok. Nós não podemos prosseguir sem executar o resto dos exercícios, entendeu? Então, é necessário resolver os exercícios, que nem a gente faz em sala de alma. Então, eu vou pedir pra vocês terminarem os exercícios da página 25 e eu vou dar 5 minutos. E depois nós vamos pro caderno de atividades, ok? Então, página 25 do LIB, finaliza os exercícios. Tá bom? 5 minutinhos. 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 6 minutinhos. 5 minutinhos. Amém. 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 Podemos corrigir? Terminaram? Comprou, só nem entendi o 5, aí eu deixei de sim fazer. O 5? Isso. Quem tá perguntando? É o Pedro. Pedro do Ferrari? Não, o Castanho. Ah, oi Castanho. Tá acordado hoje? Estou, já estou. Ah, que benção. Então vamos lá. Ele pede pra você ver o rubidiocesio. E o que esses elementos apresentam de fato. Ok. Tá bom. Eu vou corrigir os exercícios. Quando chegar nesse exercício, a gente... Eu te explico. Os outros você fez? Sim. Tá bom. Então vamos lá. Podemos corrigir, turminha? Sim? Então... Vou compartilhar a tela, tá? Vamos lá. O raio atômico é uma propriedade periódica que exerce grande influência na radiotividade do ar. Explique, em termos de carga nuclear efetiva, a variação apresentada pelo raio atômico para elementos que estão no mesmo período da tabela periódica. Então o que que você vai responder? Você vai responder que é uma atração entre os prótons que estão no núcleo e os elétrons na eletrosfera. Isso faz com que o raio atômico diminua. Ok? De novo. Há uma atração dos prótons que estão no núcleo com os elétrons que estão na eletrosfera. Reduzindo assim o núcleo do átomo e aí o raio vai ser pequenininho. Agora, o B. Considere os pares e aí você vai dizer quem tem maior raio, mas você vai comparar alumínio com alumínio e oxigênio com oxigênio. Então quem tem maior raio? O cátion ou o metal? Ou o átomo neutro, né? O que que vocês responderam? Se vocês estão escrevendo eu não consigo enxergar. Quem tem maior raio? Quem tem maior raio? O alumínio, certo? Porque o alumínio 3 mais perdeu 3 elétrons. E entre o O2 menos e o O? Quem tem maior raio? O O2 menos. Sim? Ok? O neutro e o negativo é que manda. Ok? Quatro. Ele pede que você fique em ordem crescente de eletronegatividade. Os átomos que fazem parte da sacarose. Carbono, hidrogênio, hidrogênio e oxigênio. Então a ordem vai ficar assim ó. Hidrogênio é o menor raio. Certo? Depois você vai colocar o carbono e depois o oxigênio. A professora. Professora. Você tá pedindo sobre... Ele tá pedindo pra falar ordem crescente de eletronegatividade, né? Oi, pode falar. O Tito pediu pra você repetir o 3A. Ah, tá. Tito, pra você ó. Que a professora não tá acompanhando aí. 3A. Você vai dizer que há uma atração dos prótons que estão no núcleo sobre os elétrons que estão na eletrosfera. Se há uma atração, o raio fica menor. Ok? Posso prosseguir? A resposta do 4 fica hidrogênio, carbono e oxigênio. Hidrogênio, carbono e oxigênio. E assim que o Pedro Castanho não conseguiu entender, ele fala sobre os metais. Rubi de césio. Certo? Esses elementos são metais. Metais têm dificuldade de ionizar. Então eles têm baixo potencial de ionização. Metais têm dificuldade em ionizar. E no 6, ele pergunta que elemento que é. São os halogênios, ó. 2, mais 5, 7. Quem tem 7 na última camada? Os elementos que fazem parte da família 7. Sim? Compreenderam? 7. Que bom. Página 27. Página 27. Até o exercício 6. 5 minutinhos. Cinco minutinhos, tá? Tchau. Basta o super roteiro. No10. No10. Seguindo mesmo. Tchau. 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 Pessoal, e aí? Podemos corrigir? Podemos corrigir? Podemos corrigir? Obrigada. Além do Macedo, mais alguém terminou os exercícios? Não, né? Ainda não deu tempo. Sim, Léo? Bastante informação aí, hein? Esperar mais um minutinho, tá? Vou dar mais um minutinho pro Caio, assim o Caio termine e os outros também. E aí E aí Muito bem. Vamos lá. Página 27. Exercício 1. Tá falando um pouco sobre o Medellin Ed, e aí ele pergunta pra você qual é a finalação correta, né? Então, AD, o valor das previsões foi demonstrado com a descoberta do galho, do estante e do germânio. Porque ele deixou esses espaços e aí foi possível preencher. 2. Então, os elementos de transição têm pigmentação colorida e ele pede pra você, é... Se é a afirmativa que tá correta, ele se apresenta elétrico como a energia situada no subnível D. Qualquer elemento de transição termina em D. Então, o elemento de transição termina em D. Qualquer elemento de transição interna termina em F. Tá certo? Então, a alternativa correta é E. Entre os compostos abaixo, você tem que falar qual que é metal alcalino, qual é gás nobre e qual que é halogênio. Alternativa A. Sódio, xenônio e cloro. O exercício 4, você podia olhar a última camada de valência e aí você ia conseguir descobrir qual é o elemento. Olha aqui ó, 2, 2, 1, 3, 3, 4. Essa é a camada dele. Terminou em S2. Se terminou em S2, é metal alcalino, terroso. Procurando aqui o maior número, 5S1. Se terminou em S1, metal alcalino. Vai por 3. Procura o subnível mais longe. É o 4P6. Então, 4P6, 6 mais 2, 8. É um gás nobre. E agora você olha aqui o 4. E olha o mais longe. É o 4P5. Tá vendo aqui? Então, ele é um halogênio. Que é 5 mais 2, 7. Alternativa B. Indica a alternativa que contém somente elementos químicos, que são semimetais. Esse conselho da tabela, você vai ver que é o B, G, E, S, B e T. Lembrando que em vestibular, geralmente, costuma ter uma tabela periódica no final. Agora, aqui é os elementos químicos que fazem parte do corpo humano. E ele pergunta qual elemento tem maior massa no corpo humano. É o oxigênio. Que ele é o que tem maior. Por mais que ele tenha 51, a massa do hidrogênio é 1. A massa do oxigênio é 8. O carbono é 4. Então, o que vai ter maior é o oxigênio. Sim? Compreenderam? Vou voltar lá nos comentários para vocês me passarem o feedback. Caderno de atividades. Abram o caderno de atividades. Obrigada, Tito. Pessoal, caderno de atividades. Página 5. Caderno de atividades, página 5. Pessoal, caderno de atividades, página 5. Pessoal, caderno de atividades, página 5. Vamos fazer? 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 Obrigado.